E vamos aos contemplados do quinto prêmio do domingo passado, um Honda Civic 115 mil, cada um leva 57.500, um deles é de Santa Rita, vem pra cá Mineirinho! Tá aqui ó, olha o cheque dela, é a nossa Michele Cássia da Cruz. A Michele, infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente, mas o prêmio já tá aqui garantido, viu? Ela mandou um vídeo pra gente falando da alegria de estar recebendo esse prêmio, confere aí. Oi, eu sou Michele, de Santa Rita, de Sapucaí, e eu fui contemplada no quinto prêmio do Super Minascape, e o prêmio veio em uma ótima hora. Eu aconselho todo mundo a comprar, porque além de estar ajudando o hospital do câncer, você pode mudar a sua vida, e assim como a sorte chegou em mim, ela pode chegar em você também. Viu só, essa é a Michele, ganhando 57.500, e quem ganhou uma quantia dessa também foi a Letícia, lá de São Gonçalo, e agora a gente vai pra lá conversar com ela. Bora Mineirinho, vamos lá! Aê! E aqui ao meu lado, na cidade de São Gonçalo, do Sapucaí, mais uma contemplada no nosso quinto sorteio. Essa daqui é a Letícia Dayana, e ao lado dela, Ana Júlia, a Lê tá trazendo pra casa mais de 57 mil reais. E como que a sua família começa a semana recebendo uma notícia dessa, Letícia? Nossa, uma grande surpresa, um abenço de Deus na vida da gente. Veio uma boa hora, uma surpresa, uma felicidade, uma coisa que eu não sei nem explicar, sem explicação. Veio uma boa hora, veio pra nos suprir nossas necessidades, uma necessidade que a gente já tinha há anos, e veio numa hora muito boa. Aí como você percebeu aí em casa, a gente teve que dar uma pequena pausinha aqui, porque o Lucas também tava querendo aparecer aqui pra gente, tava querendo participar dessa alegria da família também, né? Nossa, alegria pra todos, principalmente pra ele, pros filhos, alegria nossa aos filhos, né? Agora, olha só como que as coisas aconteceram. Ela saiu de tarde e já tinha comprado dois títulos, não é, Lê? Sim, nós paramos no supermercado, meu marido falou assim, vamos lá comprar o Super Minas Cap? Eu falei, vamos lá. Ele foi, comprou a cartela e foi pro carro. Como eu já tenho o aplicativo baixado no telefone, chegou a mensagem, corre lá, dá tempo de você adquirir mais um título. Eu falei assim, ah, mas eu já comprei. Ah, mas vou lá comprar mais um, né? E por acaso, fechei os olhos e apertei na primeira cartela que eu vi no telefone, no aplicativo. E fechei, comprei, e ganhei. E pra você ter ideia, no dia do prêmio, eu não conferi. Ah, eu peguei o telefone e falei, ah, vou lá olhar. Quando foi no quinto prêmio, no aplicativo, a bolinha social fica preta. E eu disse, mas tá preenchida aqui, eu falei pro meu marido. Ô Guilherme, tá preenchida? E parece, não sei se eu ganhei, ou faltei um número pra ganhar. Mas pra mim, eu acho que eu ganhei. Aí a internet caiu. Liguei pra minha mãe. Liguei pra minha mãe. Mãe, olha aí na internet o resultado do Super Minas Cap. Aí ela, por quê, filha? Eu disse, olha aí, mãe, que eu saí e não conferi. Ela disse, quando ela pegou o telefone, eu fui olhar na internet, Letícia e a Dayana, ela disse, nossa, foi a maior alegria. Aquela gritaria, meu padrasto, as minhas irmãs estavam todas lá, minha sobrinha, aquela gritaria, glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. E chegou a hora mais esperada da semana, não é, Letícia? Sim. Tá preparada? Tenho certeza? Totalmente. Opa! Vamos chamar o Mineirinho com o prêmio dela. Vem pra cá, Mineirinho, vem trazer a alegria e a felicidade pra essa família linda de São Gonçalo. Vamos comemorar aí, gente! Tchau, tchau!